Vamos falar do tempo agora, gente, porque o tempo tá tão quente que até os animais, eles estão tentando fugir do calor. Olha só essa imagem que eu vou te mostrar que aconteceu aqui na nossa região. Tem a imagem aí, Juliana Azote? Ah, vai ter a imagem, você vai assistir aqui comigo, isso foi... Olha só a imagem dos cãezinhos, gente. Tavam se aproveitando que na agência bancária tava mais fresquinho por conta do ar-condicionado e eles foram lá descansar, né, até bonitinhos ali, deitadinhos, barrigudinhos, né? Barrigudinhos, os animaizinhos ali. Essa imagem que você tá vendo foi em Ubar, onde a temperatura máxima tem ficado na casa dos 34 graus. Esse vídeo que você tá acompanhando aqui, partes dele, viralizou nas redes sociais. Cerca de sete cachorros entraram numa agência bancária pra poder aproveitar o ar-condicionado. As imagens são, no mínimo, inusitadas. Fala, galera. É o seguinte, tô aqui novamente em Ubar, Minas Gerais. Chegando aqui em frente a... pra entrar na Caixa Econômica Federal. Olha só o que eu vi aqui dentro da Caixa Econômica Federal. Olha lá. O Elemento X. O companheiro do Elemento. Só que aqui tem outro companheiro. Aqui tem outro companheiro. Acredite se quiser. Aí, ó. Bobo. Bobo somos nós, olha lá. Tem outro lá, ó. Só no arzinho condicionado. O bar tá muito quente. Todo mundo dormindo. É isso.